O Radional Self-Working Center é a evolução do forno combinado. Hoje, para fazer qualquer preparação, o funcionário não precisa mais se preocupar com o fator temperatura, umidade e também quanto tempo o produto será necessário dentro da câmara. O equipamento tem o sistema inteligente de cocção. Para fazer hoje qualquer preparação, nós temos que apenas selecionar o produto desejado, a cor externa e quanto eu quero de assado por dentro. Podemos fazer na cozinha até 90% do cardápio de uma cocção e o intuito desse equipamento é não ter supervisão, onde o equipamento vai controlar tudo isso automaticamente. Legenda Adriana Zanotto